Alô galera, estamos aqui com essa aranha aqui, ó. Essa aranha eu tava com a camisa ali, segurando ela no braço, a camisa, eu vim com a camisa no braço. Ela desceu no meu braço aqui, ó. Ela tá investindo aqui, direto aqui, ó. Ela investindo, ó. Ó. Então a gente vai mostrando ela fazendo investida nele aqui, ó. Olha as presas dela aqui, ó. Ó. Então, a gente vai estimular bastante ela aqui pra soltar ela. Ela já tá solta. Ela teve no meu braço aqui, ó. Pode olhar aqui, galera, aqui. As presas dela tá aqui, ó. As garras dela, ó. Então a gente vai pegar nela aqui, ó. Tocar nela aqui, ó. Tô tocando nela aqui, ó. Tô tocando nela aqui, ó. Ela investindo nele, você tá vendo? Cada pulo dessa que ela tá vindo, ela tá com as garras aqui, ó. Então, galera, ó. A gente vai mostrar as garras, tentar mostrar as garras dela aqui, ó. Não quer botar as garras de jeito nenhum pro lado de fora. Bota as garras... Ó, botou as duas, viu, Henrique? Bota as garras pro lado de fora pra ficar bonito no vídeo. Ó. Ó as garras dela aqui, viu? Ó, vou virar ela de perna pro... De bruço, ó. Pra você ver ela aqui. Vem aqui, cara. Vem aqui ali, moço. Vem lá. Vem lá. Ó. Ó. Aô. Ó. Olha aí, galera. Ela investindo aqui, ó. Tanto estimular ela pra botar as garras pro lado de fora. Como se fosse atacando o rio, ó. Dê uns um aí, Henrique. Faz um favor, ó. Vem aqui, ó. 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 Cê viu? Tamanho das... Tamanho do serrão da bicha, ó. Então, galera. Não faz isso de jeito nenhum que eu tô fazendo. Porque eu sou responsável. Vou tentar mostrar mais as garras dela aqui, ó. Dessa bicha mimosa aqui, ó. Ó, criança. Deixa de ousadia. Pia, ó. 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 Olha ela. Olha ela investindo aí, ó. Vou estimular ela com o dedo aqui, ó. Estimular mais ela com o dedo aqui pra ela botar as garras pro lado de fora. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera. Ó. Faz lá baixinho pra ela... Pia aí, ó. Tamanho das bitelas aí, ó. Parece umas presas de serpente, peçonhenta. Então, galera. Vou tocar a mão um pouquinho nela, ó. Faz lá baixinho pra ela... Pia aí, ó. Tamanho das bitelas aí, ó. Parece umas presas de serpente, peçonhenta. Então, galera, vou tocar a mão um pouquinho nela. Ó, mimosa. Que é isso? Não brigue não. Olha. Não brigue não, mimosa. Olha. Que é isso? Pra que essa brutalidade? Eu só tô amostrando a você aí pro povão aí, ver aí nosso trabalho. Olha aí, galera. Ficou zangada agora. Eu fiquei tratando ela com bebezinha. Ela não quis de jeito nenhum, ó. Olha as presinhas dela. Dá pra ver? Ó, bonita. Olha, mimosa. É isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, a aranha caranguejeira tá cano tão aí, do cano Antônio Henrique Amorim. Se inscrevam no nosso canal, dá um like e façam seus comentários. Vou soltar a bichinha aqui, que é a defesa dela. Pra se reproduzir. Fui, tamo junto e misturado. Mostrando a aranha caranguejeira tá cano tão aí.